A iluminação de paisagem traz um destaque especial ao ambiente e tem a função de iluminar tanto o ambiente interno quanto externo. No quintal, ela pode ser usada para guiar os caminhos por entre o seu jardim ou mesmo dar ênfase a uma determinada área ou objeto que você queira destacar, como por exemplo, uma cascata. Os tipos mais comuns de lâmpadas são as halógenas, fluorescentes, tradicionais, leds ou coloridas. E cada uma tem suas vantagens e desvantagens. A questão é que independente de qual seja a sua escolha, elas trarão um charme a mais para o seu espaço. O lado bom da iluminação de jardim é que ela é uma opção decorativa que não gera tanta manutenção, quando comparado aos outros itens do jardim, como as plantas e folhagens. Outro detalhe importante é que ao adicionar iluminação no seu quintal, você deve se atentar para que ela complemente a sua casa, sem tirar de destaque a paisagem do seu jardim. É preciso de um profissional para realizar a instalação, pois como elas podem ficar expostas aos elementos externos, como calor e chuva, é preciso de uma opinião profissional para escolher o melhor local de acordo com a sua ideia. O posicionamento e os tamanhos também devem ser considerados, visto que agrupar as lâmpadas próximas umas das outras, ou que tenham um tamanho desproporcional à região instalada, não trará um bom efeito ao ambiente. Portanto, é importante atentar-se a esses detalhes. Confira só essas sugestões e se inspire! Confira só essas sugestões e se inscreva no canal! Confira só essas sugestões e se inscreva no canal! Confira só essas sugestões e se inscreva no canal! Confira só essas sugestões e se inscreva no canal! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto